Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministro, Deputados e Deputadas. O Orçamento de Estado foi aprovado aqui nesta Câmara na Generalidade e será seguramente também na Especialidade e mereceu o apoio do Partido Socialista, do PEV, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda porque é no seu todo um bom orçamento que ficará ainda melhor seguramente com os contributos da Especialidade. Mereceu a confiança das instituições europeias porque é um orçamento equilibrado e merece seguramente a confiança dos portugueses porque é um orçamento justo, justo porque repõe rendimentos das famílias, aumenta as pensões dos mais idosos e também repõe e reforça o abono de família até os 3 anos para as crianças e por isso é um orçamento que é bom para Portugal e para os portugueses. Este debate foi um debate, contrariamente àquilo que foi dito, muito substantivo, onde obtivemos muita informação e onde, sobretudo, se verificou a mudança de escolhas, de rumo no que diz respeito ao poder local e às autarquias. É um orçamento com ambição para o poder local e para as autarquias, é um orçamento que dignifica e que tem ambição para as áreas da cidadania e igualdade e para a não discriminação e para as migrações. É, acima de tudo, um orçamento nesta área também com visão estratégica, alavancada na agenda para a década, alavancada no Programa Nacional de Reformas e que, acima de tudo, como aqui foi visto, dignifica as mulheres, não as subalterniza como aconteceu no passado com a lei da IVG e que combate todas as discriminações. Fizemos aqui o debate também do PMA, da adoção, da identidade de género, com o apoio das esquerdas, fez avançar também a igualdade e dignificou as mulheres. E é também um orçamento que estimula a educação para a cidadania, que devolve a confiança e que devolve a esperança. No que diz respeito ao poder local, pudemos confirmar aquilo que já aconteceu em 2016, ou seja, a devolução da autonomia, o respeito pela Constituição da República Portuguesa e pelo princípio da autonomia local e da Carta Europeia da Autonomia Local. Foram feitos já um conjunto de alterações pontuais em vários regimes jurídicos que permitem fazer esse reforço da autonomia dos autárquicos, quer no que diz respeito à contratação de recursos humanos, quer no que diz respeito também à lei de cabimentos e compromissos que nos asfixiou durante quatro anos e meio de forma impiedosa. Um reforço claro das transferências que aumentam 2,9%, com um montante sobre 74 milhões, que nos coloca ao melhor nível das transferências de 2011 e ainda à eliminação da retenção sensual do CEF. Benefícios fiscais com a autonomia para as autarquias, os fundos comunitários a avançar, a descentralização que entra num novo ciclo, um ciclo integrado com caráter universal, onde câmaras, freguesias e sims irão ter reforço de competências de forma transversal, mas de forma participada e democrática e não de forma casuística, como quero agora fazer passar o PSD. Valorizar o interior é isso que faremos, olhando para esse mercado de 60 milhões de habitantes no carro inteiro. Muito obrigada, muito obrigada, Sra. Deputada. É um orçamento que busca a forma justa, de vos falava Sofia de Melbrainer, é de facto um orçamento justo e um orçamento de boa memória para a memória futura.